Lucas Producere É de nós tirar o som Eu tô protegido com o pé estendido na bolsa da Louis Vuitton Me piso de louvão Tava na rua servindo essa droga, viveram que nem um garçom Estudo crap com um mocilão Eu não sei que eu tenho dom Ela vem sendo badia, já faz alguns dias Estou na calça de batom Fudido e não sei quem são Vou andar com vacilão Vários estilos, jeito que eu me bicho Meu gripe no estilo, sou o mais fashion Ela não sou a música de arroba no vídeo Só pra pegar a minha reaction Minha beat é mais fashion Minha beat é mais fashion Minha nina tá comigo Se ela te dá um grito, o nego não se me achou Vai matar o molino Quem que tá por você? Dá a noite no meu apê Joga de foie em bater Ela que se dá pra vim Ela que me dá prazer Ela que me dá prazer Então me diz aí Vai matar o molino Quem que tá por você? Dá a noite no meu apê Joga de foie em bater Ela que se dá pra vim Ela que me dá prazer Ela que me dá prazer Vem meu link Me roubando meu drink Com meu, com meu drink Faz em cima de mim Vem meu link Me roubando meu drink Com meu, com meu drink Faz em cima de mim Você no caso Meu mano, eu sou pado Por isso eu só fumo uma larga Nós não sabemos o pão Pede, nós tiramos o som Estou protegido com o pé Estendido na bolsa da Louis Vuitton Lucas Bronsa Estava na rua Semina essa droga Vivendo que nem um garçom Estou no crack com o mocilão Eu não sei que eu tenho dão Ela vem sendo badia Já faz alguns dias Estou na calça de batom Estou fodido E não sei quem sou Não sei pra andar com vacilão Sei que vai existir O jeito que eu me bicho Meu drink no estilo Sou o mais fashion Sou a música de arroba No vídeo Só pra pegar a minha reaction Minha vida é mais fashion Minha vida é mais fashion Minha nina tá comigo Se ela tirar o grito O nego não se mexe Então me diz aí Vai matar o morrer Quem que tá por você Ela antes do meu abrir Joga de fulho e me bater Ela que se dá pra vir Ela que me dá prazer Ela que me dá prazer Então me diz aí Vai matar o morrer Quem que tá por você É uma vez do meu abrir Joga de fulho e me bater Ela que se dá pra vir Ela que me dá prazer Ela que me dá prazer Sincero Sou mesmo sincero Não quero ideia não Não quero ideia não Sou sincero Sou mesmo sincero Não quero ideia não